Fala galera, tranquilidade total, com nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez o TAMOS, o TAMOS com um pouquinho de MIG BISTAKE, que o nick que a galera tanto curtiu, né? Caralho, esse maluco é muito doido, vai. Eu não consigo matar esse cara? Tá, tudo bem, mas eu sei que eu posso levar ele até um local que eu não tô sabendo exatamente onde é. Ótimo, essa água aqui me mata? Essa água aqui me mata? Tudo bem, já sabemos que essa água aqui me mata. Vamos lá, tiozão. Não. Qual que era o bignet do gato? Excelente, era esse aqui mesmo, né? Tem que tomar cuidado, eu tô sentindo que eu vou precisar daquilo ali em algum momento, galera. E eu quero cair aqui. Secret! Olha que louco. Cara, eu tô impressionado, olha essa música, velho. É disso aqui que eu tô falando, velho. É desse tipo de arte que o Manoel Smar curte pra caralho. O que? Peguei o bignet ali, já vazando a braquiara. Beleza. Ué, já que é assim? Sim. Partiu. Beleza, galera, eu nem explorei o outro andar, né? É, ache os bignets e não morra. Ato 3, cena 2. Ah, tio, sai fora. Ah, tio, lambe a bunda do teu pai. Para! Morre, diabo. Maluco chato. Mano, você é muito chato, cara. Morreu. Morreu. Tá. Tá bom. Interessante. Vem cá, barquinho. Let's go. Eu vou passar por baixo, por enquanto. Não tem necessidade de eu passar lá em cima. Na verdade, eu vou matar esse cara, porque ele é o Motherfucker. Foi pro limbo, né? Foi pro limbo, né, o Motherfucker? Ah, aqui é tranquilo, eu acho. Beleza, galera. Meu Deus! Caracas! Ele tem um sistema de... Ah, olha só que... Esse é safadinho, né? Safadinho. Caralho, eu morri. Burro. Onde que eu volto? Volto aqui. Vamos tentar pegar isso aqui logo? Tá. Funcionou e funcionou muito bem. A parada é por aqui mesmo. Realmente, bitch. Não tem problema, né? Até porque quando você morre, você não perde as coisas que você pegou até então. Aqui tem uma nuvem. Ah, tá. Mas é pra eu voltar. A nuvem das máquinas vending machines é a história, ok? Tchau! 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 Tchauzinho tá falando pra eu não me esquecer de... De pegar... De usar as máquinas. As máquinas ali na frente. Por que que eu tenho certeza que aqui tem alguma coisa? Que de fato tem, né? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai... Cara, que loucura é essa? Tá. Unbelievable! Peguei coisa pra caralho. E esse nível foi mais rápido que o anterior, aparentemente, né? O outro foi um... Um nivelzinho de... De amor e carinho e bônus. E esse aqui foi bem tranquilo. Olha, eu não peguei o Big Net do tempo. Tá bom, próxima porta. Acho que depois da próxima porta vai ter um boss. E se de fato tiver um boss, eu vou... Eu vou peitar o boss, tá, galera? Vamos nessa. Não! Obviamente eu tô interessado em descobrir como que funcionam os bosses aqui. Olha, e tem uma parada aqui, hein, galera? Tá, eu acho que isso aqui vai ser mais à frente. Hum... Não! Muito bom! Aplausos, por favor! Uau! Tem um cara estranho aqui agora. Ó! Tio, tá doido? Olha, espinhos! E morreu! E morri! Morri, mas peguei a parada, né? Que é bem o que me interessa agora. Vamos nessa, nível gato. Nível gato do satanás. Isso não foi legal da sua parte, tá, jogo? Sério, eu achei que eu ia morrer. Puxando. Empurrando. Meu, esse jogo aqui é um excelente jogo pra você jogar com... Com seus irmãos e... Sei lá, cara. Com a galera toda. Na moralzinha. Ah, aqui tem uma parada, galera. Vamos ver. Beleza. Isso aqui foi bom. Excelente. Excelente. Excelente novamente. Caralho! Meu Deus, isso foi... Isso foi perigoso. Isso foi muito perigoso. Ok, não tão rápido Ai, tio Sai que eu te dou um gancho na orelha Filho da garça Cara, chato, mano Agora são dois Meu Deus Beleza Ah, por que diabos ter isso aqui? Ah, eu esqueci uma gema? É uma impressão minha Não, acho que eu não esqueci a gema Eu quero entender por que tem essa parada aqui Não, não faço ideia Tá bom, galera, acho que peguei todas as gemas Vamos nessa Acho, né, eu peguei as que estavam extremamente visíveis Sendo clear Vamos dar uma olhada Beleza, peguei todas, peguei a bola Muito bom Agora que eu vou entender que são todos gatos, né? Olha, aí apareceu o boss, galera Vamos dar uma olhada aqui Uh, que interessante, né? Depois do boss nós vamos ter três coisinhas novas Vamos nessa Vamos entrar no boss Caraca, só tô com medo desse big gato aqui Ok Você não escapará Simplesmente atue naturalmente Tá bom? Tente fazer o seu melhor tempo E cala a boca Ah, mas Tem uma cacetada de coisa pra eu pegar ali, né? Tá, galera, peraí que eu Tá, isso aqui eu vou resetar provavelmente Fui pro limbo Saquei Isso aqui vai demorar só um pouquinho Calma aí Por que que tem isso aqui? Eu vou resetar de qualquer forma Então, bem whatever, né? Ah, não faço ideia Que maravilha Lol Que motherfucker Nossa, isso foi Isso foi paia, viu, cara? Da sua parte Sério Você foi empanado de novo, caralho Let's go Deuzinha Joia, 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 joia Joia, joia As 1 e 3 Saito Saito Ok, eu fiz a parada rapidamente aqui Então ganhei mais algumas pedras Vai Ah Let's go Cartola de ouro ali na frente Opa, jetpack Que eu não sei pra que que serve Eu vou vazar com a cartola, galera Acho que por enquanto tá bom Ah, e sobrou muito tempo ali ainda, né? Na verdade Ou não, né? Porque Pelo que eu entendi O Big Net aqui vai ser louco ainda Vários fantasmas Beleza Faço a mínima ideia Vamos chegar até aqui Descobrir What? Beleza Pena Que eu me fudi Pena Que eu me fudi Me fudi de uma maneira Maravilhosa, né? Beleza Aqui eu já tive que usar um pouquinho mais a sapiência Sir Pegar aqui rapidinho Vamos Eu não consigo passar por ali Tá, fui pro limbo, cara Mas eu tento lembrar site Não Você é idiota Jogo Troll Jogo Troll Que jogo Troll Ai Peguei uma baga-chave Beleza Faltando 50 segundos Que isso, velho Ui Olha isso Caralho, a galera gostou Por que eu tenho uma roupa de galinha e todo mundo é gato nessa porra Famoso Oh yeah Beleza, capítulo concluído Galera, excelente Você sabe como se faz o melhor De uma situação De uma situação E confusa E confusa Mas, meu Deus Este lugar é bastante O enigma Não você diz? Eu diria E você sabe E um pouco Um pouco de uma parada Seria Seria Antes de nós Ficamos Em um lugar Gladiadoral Prisony Place Com De sua periless Medla De Deixas Deixas Productions Que Deixas 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 Eu quero dizer, eles fazem o mesmo para você, e aventura não seria o mesmo sem, não sei, eu não sei, esse cara. O melhor chef de todo o mundo, o que é tão louco, um sabor tão louco, um sabor tão louco, um sabor tão louco de sua cabeça. E o que pode esquecer esse cara de fora? Você sabe, ele tem um bat farm em casa, e o seu dia-long dream é o treinador de super-bats. Não de sentido, claro, porque ele é absolutamente treinador de bat. E esse lindo alas sempre diz o bestia-feira, hands-down. Plus, she always smells like chocolate so that's good and then there's this guy and this handsome fellow and that thing It's all your best friends Imprisoned and they don't like it very much because it's bad and horrible and then there's Hattie the best friend of all Why did he stab us in the back and twist the blade? I mean just this morning He gave everybody flowers and presents and now he goes out of his way to hurt our feelings Oh, I think not you can't fool me Hattie would never betrayal us betray us never Something fishy is going on here, and I think I don't like it right now at all It must have something to do with that scary albeit fashionable hat sure looks evil I mean it's glowing red and stuff glowy red stuff is always bad everybody knows that So what dangerous treats lie in store as we continue to unravel this treacherous sweater? I don't know but use caution as you continue your gallant endeavor don't don't like fail and die and stuff cuz it's all up to you now Au! What? Why did I do that? That was, that was scary Extremamente assustador Excelente! Ah, galera, teve um big net aqui que ficou feio, né? Que não ficou bonito Ah, ok, agora capítulo 2 e o capítulo 3 tá fechado Interessante, beleza, só que eu vou voltar no capítulo 1 Por que que eu vou fazer isso? Porque... Tá ido por Hattie? Maldito Hattie Maldito madafaka! Vai, cara, funciona, perfeito Por que eu quero dar uma checada pra ver se tudo ali vai tá... Vai tá nos esquemas, tá? É, beleza, aqui sim Por que se eu não me... Ah, interessante, não? Por que se eu não me engano aqui tem algumas fases que eu ainda não fiz E elas são contra o tempo, olha só que interessante, galera Então eu posso fazer essas fases aqui contra o tempo E no próximo vídeo eu posso simplesmente voltar e fazer a boa Beleza? Mas, galera, era exatamente isso aqui que eu queria mostrar pra vocês Espero que todo mundo tenha gostado Um beijo, um abraço, um aperto de mão Fiquem com Deus, claro Quer acreditar nele? Por gentileza, não deixe de avaliar Comentar e adicionar os favoritos que realmente gostei Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal Belezinha, pessoal? Só não me engano tô deixando um link pro Twitter, Facebook Patreon, se você quiser dar uma olhada lá no Patreon Isso vai ser de extrema ajuda Enfim, galera, a gente se encontra na próxima, então Valeu, tchau, tchau, fui Sempre buga na hora de dar tchau Enfim, tchau!